Sejam bem-vindos, my friends, ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de um produto que é esse daqui, ó, hidrata. É um produto bem baratinho, sabe? Do mercado mesmo. É hidrata, hidratação profunda e anti-ressecamento. Ele é vegano, né? Aprovado e recomendado por dermatologistas com ceramidas e óleos vegetais, recupera a barreira protetora da pele em 7 dias, 72 horas de hidratação, tem 200ml, ele é assim, o vidrinho, olha aqui, ó, azul e branco, 200ml. Bom que ele é vegano, né? Ingredientes 90% naturais, tecnologia essencial Repair. Aqui atrás está escrito assim, ó. A loção desodorante corporal profunda e anti-ressecamento hidrata. Conta com a tecnologia essencial Repair, que oferece ação antioxidante, sua fórmula exclusiva hidrata, traz proteção, reparação, hidratação e um cuidado diário para a sua pele. Com hidratação prolongada por 72 horas, proporciona efeito anti-ressecamento, mantendo a pele mais nutrida, hidratada e macia após o uso. Desenvolvido por especialistas, né? O produto é aprovado e recomendado por dermatologista e clinicamente testado. Gostei, my friends, ele também tem esse bico dosador aqui, que a gente aperta para sair. Olha a consistência dele, ó, boa também. Cheia rápida dele, a absorção dele, bem rápida, ó. Não ensaboa, não fica aquele negócio assim, sabe, ensaboando, ó. E o cheirinho é bem suave, sabe? Ele parece aqueles da Giovanna Baby, assim, tem aquele cheirinho de meio delicadinho, sabe? Meio atocadinho, mas bem suave, gostoso, assabonetado. Eu gostei. Eu gostei mais dessa daqui de hidratação profunda do que a firmadora. Para a firmadora, eu dou nota 5. Para essa daqui, eu dou nota 6, tá? Bom, dá uma hidrataçãozinha gostosa. Pelo valor também tá valendo a pena, R$12,99 atualmente, né? Não sei se depois ele vai subir, mas no mercado tá R$12,99 esse daqui, my friends. Gostei bastante, valeu a pena, porque eu tava precisando, né? Que eu gasto muito creme, eu gosto da pele bem hidratada, sabe? E da Avon Care já tinha acabado tudo os meus, né? Eu falei, vou pegar aqui no mercado mesmo, my friends. Aí, peguei, gostei, não é ruim, tá? Nota 6. O outro eu dou nota 5. Eu achei que esse aqui hidratou mais, tá? Aquele lá que eu falei lá no shorts, é... Recuperou, eu não sei onde é que ele tá, my friends, que eu procurei hoje. Mas eu faço uma resenha separada, se vocês quiserem. Aquele lá deu uma firmezinha de leve. Só que esse daqui hidratou mais, esse daqui. O cheirinho dos dois é quase igual. Mas eu gostei mais desse de hidratação profunda do que o de firmeza, tá? Achei que esse daqui deu uma hidratação mais potente do que o outro. Então, é isso. Conforme o prometido, voltei pra trazer pra vocês, né? O resultado aí do teste com esse produtinho de mercado. É uma hidratação de mercado boa, vegana, sabe? Não é testado em animais. A fragrância dele é suave. Então, vale a pena aí. Você que tá na coeriria do dia a dia. Não tá podendo comprar um creme muito caro também. Às vezes tá com o orçamentinho um pouco mais baixo. Esse aqui, ele entrega, tá? Nota 6 pra ele. Não dou 10, porque pra mim dá 10 pra um creme. Ele tem que dar uma hidratação bem power. Igual aquele lá da abelha rainha que eu testei aqui. Que vocês viram, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, tá? Já deixa o seu like. Já se inscreve aí no canal. Que vai ter bastante vídeos dos barateques aqui também, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até outro vídeo. Tchau. Beijos. Até outro vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí